Da vastidão do espaço, a Terra aparece como um mármore azul vibrante, um oásis celestial repleto de vida. Nosso planeta está em constante movimento, girando em seu eixo enquanto orbita o Sol. Essa rotação é fundamental para a vida como a conhecemos, moldando nossos dias, noites e estações do ano. Mas, e se essa dança celestial parasse de repente? E se a Terra ficasse parada? Imagine um cenário onde nosso planeta interrompe abruptamente sua rotação. As consequências seriam nada menos que catastróficas, levando a uma cascata de eventos que remodelariam a Terra de maneiras inimagináveis. A própria estrutura do nosso mundo, dos oceanos à atmosfera, seria jogada em desordem. O delicado equilíbrio que sustenta a vida seria quebrado, deixando para trás um mundo muito diferente daquele que conhecemos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas consequências hipotéticas, porém terríveis, da Terra parar completamente. A Terra gira em seu eixo a uma velocidade impressionante de cerca de 1.600 km por hora. Não sentimos esse movimento porque estamos nos movendo junto com ele. É como estar em um trem em movimento. Você só sente o movimento quando ele acelera ou desacelera. Se a Terra parasse de girar repentinamente, tudo em sua superfície ainda teria esse momento. Imagine ser arremessado para o leste a 1.600 km por hora. Isso é o que aconteceria com tudo que não estivesse firmemente ancorado à rocha. Edifícios, árvores, carros e até pessoas seriam lançados ao ar, criando uma cena de destruição inimaginável. Os oceanos, não mais presos pela rotação da Terra, invadiriam continentes, destruindo cidades costeiras como o Rio de Janeiro e remodelando a paisagem. A atmosfera, ainda em movimento, geraria ventos de força inimaginável, varrendo a superfície e criando tempestades de escala sem precedentes. O próprio ar que respiramos se tornaria uma força destrutiva, destruindo tudo em seu caminho. A cessação da rotação da Terra teria um impacto profundo no clima do nosso planeta. Atualmente, a rotação da Terra distribui a luz solar de forma relativamente uniforme por todo o globo. Com um lado voltado perpetuamente para o Sol e o outro perpetuamente para longe, nosso planeta seria dividido em dois ambientes extremos. O lado voltado para o Sol experimentaria luz do dia implacável e temperaturas escaldantes. Os oceanos ferveriam, as florestas se incendiariam e os desertos se expandiriam, transformando o Brasil em um deserto ainda maior. O lado voltado para longe do Sol seria mergulhado na escuridão eterna, levando a um congelamento profundo que congelaria vastas regiões em gelo. Os extremos de temperatura entre esses dois hemisférios criariam tempestades inimagináveis. Essas tempestades seriam alimentadas pelas enormes diferenças de temperatura e pela constante evaporação e condensação da água. Eles iriam assolar o planeta, remodelando linhas costeiras e abrindo novos caminhos através dos continentes. A rotação da Terra desempenha um papel crucial na geração do campo magnético do nosso planeta. Este campo atua como um escudo, protegendo-nos da radiação solar prejudicial. Sem o giro da Terra, o campo magnético entraria em colapso, deixando-nos expostos à fúria do Sol. O Sol emite constantemente um fluxo de partículas carregadas conhecido como vento solar. Nosso campo magnético desvia a maioria dessas partículas, protegendo-nos de seus efeitos nocivos. Sem essa proteção, o vento solar bombardearia a superfície da Terra, destruindo nossa atmosfera e nos expondo a doses letais de radiação. A perda de nossa atmosfera teria consequências devastadoras para a vida na Terra. Sem a atmosfera para regular a temperatura e filtrar a radiação nociva, a superfície do nosso planeta se tornaria inabitável. Os oceanos ferveriam e a Terra seria queimada pela radiação implacável do Sol. Sessão 5 A grande mudança da água A rotação da Terra causa uma força centrífuga, que empurra a água em direção ao Equador. É por isso que os oceanos se projetam ligeiramente no Equador e são relativamente mais rasos nos polos. Se a Terra parasse de girar, essa força centrífuga desapareceria e os oceanos se redistribuiriam de acordo com a gravidade. A água fluiria em direção aos polos, onde a atração gravitacional é mais forte. Isso resultaria em um aumento maciço no nível do mar nos polos, inundando vastas áreas de terra. As regiões equatoriais, por outro lado, experimentariam uma queda dramática no nível do mar, expondo terras que antes estavam submersas. Essa redistribuição de água teria um impacto profundo na geografia da Terra. Cidades costeiras seriam submersas e ilhas inteiras desapareceriam sob as ondas. As novas massas de terra que emergem dos oceanos recuados seriam áridas e inóspitas, desprovidas de solo superficial e vegetação. Sessão 6 A vida à beira do abismo Os efeitos combinados de temperaturas extremas, a perda de nosso campo magnético e a redistribuição da água seriam catastróficos para a vida na Terra. O delicado equilíbrio dos ecossistemas seria destruído, levando a um evento de extinção em massa, diferente de tudo que nosso planeta já viu. As plantas, a base da maioria das cadeias alimentares, seriam dizimadas pelas temperaturas extremas, falta de luz solar e exposição à radiação. Animais que dependem de plantas para alimentação morreriam de fome. E os predadores logo os seguiriam. Os oceanos, agora banhados pela radiação e com falta de oxigênio, se tornariam uma sopa tóxica, incapaz de sustentar a maior parte da vida marinha. Somente os extremófilos mais resistentes, organismos que prosperam em ambientes extremos, podem sobreviver em bolsões isolados. Mas para a grande maioria da vida na Terra, a cessação da rotação do nosso planeta significaria a ruína. Sessão 7 – Uma dança delicada da existência O cenário hipotético da Terra, interrompendo sua rotação, destaca o delicado equilíbrio que torna a vida em nosso planeta possível. A rotação da Terra não é apenas uma peculiaridade celestial, é parte integrante do que torna nosso planeta habitável. Governa nossos dias e noites, regula nosso clima e gera nosso campo magnético protetor. As consequências da Terra parando de girar seriam nada menos que apocalípticas. O próprio tecido do nosso mundo se desfaria, deixando para trás um planeta desolado e inóspito. Este experimento de pensamento serve como um lembrete severo da importância da rotação do nosso planeta e da necessidade de apreciar e proteger o delicado equilíbrio que sustenta a vida. Muitas vezes consideramos garantidas as coisas aparentemente simples, como o nascer e o pôr do sol, a mudança das estações e o ar que respiramos. Mas tudo isso está intimamente ligado à rotação da Terra. Sem ela, nosso planeta seria um lugar muito diferente, desprovido da vida que conhecemos e apreciamos. Sessão 8 Nosso Oásis Cósmico Na grande tapeçaria do cosmos, a Terra permanece como um farol de vida, um oásis raro e precioso na vastidão do espaço. A rotação do nosso planeta é apenas um dos muitos fatores que conspiraram para criar as condições necessárias para a vida florescer. À medida que continuamos a explorar o universo e buscar sinais de vida além do nosso planeta, o cenário hipotético da Terra interrompendo sua rotação serve como um lembrete preocupante da fragilidade da vida e da importância de proteger nosso oásis cósmico. Deixe que este experimento de pensamento nos inspire a aprender mais sobre nosso planeta, apreciar suas maravilhas e trabalhar juntos para garantir sua habitabilidade contínua para as gerações vindouras. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo para espalhar a conscientização sobre a importância da rotação da Terra e a necessidade de proteger nosso planeta. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo para comentários.